Estamos de volta, estamos de volta com o Vale Urgente e está na hora de a gente falar de Guaratinguetá. O Paredes Zanini está aí para falar com a gente. Paredes Zanini, boa tarde. Boa tarde, Tony Bley. Ô Paredes, você achou que ia ficar livre de mim? Estou de volta aí para a decepção de muitos, viu Paredes? Cadê o Paredes? Está me ouvindo ou não? Tony, o pessoal aqui na região todinha estava aguardando o seu retorno e estou muito feliz aqui na nossa região do Vale História. O Paredes é suspeito, o Paredes é puxa-saco, né? O Paredes não pode falar que o Paredes é meu amigo de longas datas. Ô Paredes, o que aconteceu aí em Guaratinguetá? Fala pra gente. Quatro homens armados, encapuzados, invadiram um sítio na estrada Prínio Galvão César, no bairro do Pilões, em Guaratinguetá, renderam caseiro, roubaram objetos e dinheiro, após atiraram no caseiro que morreu no local. Uma testemunha viu quatro homens fugindo em um veículo. Esse veículo já foi identificado pela polícia. Agora falta chegar até os autores desse latrocínio em Guaratinguetá, Tony. Ainda em Guaratinguetá, o que aconteceu? Um jovem de 23 anos passava pela passarela que dá acesso ao bairro do Broca, em Guaratinguetá, quando foi atingido com um tiro na cabeça por um indivíduo desconhecido. A vítima foi socorrida para o PS da Santa Casa de Guaratinguetá, não resistiu ao ferimento, veio a falecer. E a família, Tony, doou todos os órgãos dele para um hospital na cidade de São Paulo. Ô, pare, eu não quero acreditar nisso, né? Numa briga, o cara enfiou o dedo dentro da boca do cara e saiu sem dedo, arrancou o dedo do cara na mordida? Já falaram que esse programa estava virando comédia. ...e uma briga no interior de um bar na Praça dos Tropeiros, em Silveira. Segundo a polícia, não sabe o motivo da briga. O jovem de 20 anos, vítima e agressor de 27 anos, foram conduzidos para o pronto-socorro da Santa Casa Local. Então, após a vítima, com o dedo amputado, foi transferido para a Santa Casa de Cruzeiro, onde permanecem internados. O agressor prestou o esclarecimento e foi liberado. Arrancou com uma dentada o dedinho pequeno da mão, Tony. Não é possível, Tony? É, os caras dão um soco assim, né? Falaram que esse programa estava virando comédia. Não me faça rir nesse programa. É coisa que acontece aqui na região, Flamengo. Obrigado, Paredes. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã. E olha, vamos fechar em silêncio com a morte dessa senhora, lamentavelmente. Políticos de outras cidades, ajude a população que te elegeu, pelo amor de Deus. Então... Obrigado, Paredes.